a brincadeira né o que que tá acontecendo né pô eu postei eu postei pessoal que me segue lá no Twitter né sabe que eu postei isso aí da primeira movimentação da Rússia né movimentação da Rússia referente a guerra tô escutando aqui agora eu tô acompanhando eu não mudei o cenário que eu não quis tapar que o sol tá calor que a pessoa vai ficar as bolinhas da janela aí o negócio é o seguinte galera a situação que a gente chegou a gente tá numa situação de guerra né E olha o tamanho do problema eu já tinha postado isso aí faz mais de um ano quando começou a movimentação dos tanques ele já tava preparando já tava se ajeitando eu tava querendo fazer um finalmente eu acho que ó tudo bem é amigo meu que me chamou até de louco não e hoje em dia no século 21 isso não vai acontecer né então voltamos aí ó os comentários como podemos ver agora o que que eu acho sobre tudo o que que eu acho sobre tudo isso que eu vou falar aqui para vocês negócio é o seguinte é uma situação muito complicada porque não tem nada que garanta o que a Rússia ela ela quer voltar a velha União Soviética só que a velha União Soviética tem países né que não estão fazendo parte agora da velha União Soviética mas ela quer fazer parte ela quer botar aqueles países que não fazem parte deles da antiga União e não é uma e não adianta vir bairro e falou pouco aí devido na entrevista que vai fazer sanção que cara para mim os custos estava com tudo esquematizado até preparado para caso tivesse sanção é isso aí eles são extremamente organizados são o putin já terceira vez não tá tentando invadir lá é a primeira vez ele tá tentando invadir lá pela terceira vez entendeu então ele dizer ou achar que ele não tava aí um cara que sabe além de tudo tem paciência para esperar entendeu E essa guerra vai ser uma guerra que vai ter um podemos dizer um derramamento de sangue enorme porque o que a Ucrânia usou o povo ucraniano tem praticamente trinta anos de liberdade mas eles não vão entregar entendeu a pátria deles assim de mão beijada de bandeja então tipo bem ou mal o povo ucraniano que tem lá já um povo que já viveu na guerra então meus seus reservistas e e tudo mais são um povo que sabe lidar com arma não são incompetentes entendeu não é os leigos que vão tá lá tudo bem tem os jovens mas o povo o ucraniano é um povo que sabe também fazer guerra então ou a otan se agiliza de uma vez ou os outros países se agilizam ou tipo assim a Ucrânia pode até perder a perder a Ucrânia mas vai ser a muito muito mas podem ter certeza vai ser a muito sangue derramado não vai ser pouca gente morta vai ser muita gente morta é o que o que vem aí a seguir é bem complexo e outra para tomar a Europa é um pulo porque o que divide ali a Ucrânia além de tudo tem os insumos né que tá de olho nos insumos se você ver quais são os insumos que tem a Ucrânia de tudo quanto é tipo de minério tudo quanto é tipo de coisa que tem lá cara tem coisa para caramba então para eles é um interesse maravilhoso se vocês não não sabem disso então sugiro se informar porque tem a Ucrânia tem um interesse muito grande nessas terras não só pela conquista a conquista em si deles porque lá tem todo tipo de minério possível para todo tipo de coisa tecnologia então é tipo a Rússia ali é uma zona muito produtiva entendeu mesmo com as suas épocas frias é um lugar muito produtivo né e a Ucrânia é um celeiro também não só para tipo não celeiro entendeu então tem vários fatores dos quais a Rússia tem interesse muito grande para ter aquela zona não é eles não estão lá tentando entrar só exatamente porque é a vamos tomar o nosso território porque nossas origens vieram deste território não é bem assim domínio vai muito mais além agora minha preocupação a minha preocupação é que o que muita gente não sabe é que por trás desse domínio pode ter outras coisas né porque ali a região onde fica a Ucrânia ela do lado de todos os países ali para ir para a Europa velho então para ti tu dominou a Ucrânia tu pode dominar a Europa inteira velho é do lado o resto dos países ali Portugal quer dizer começa ali Alemanha Portugal né Polônia em Portugal Itália fica tudo ali tudo aglomerado logo depois que passou a Ucrânia ali vem tudo um atrás do outro isso que eu tô falando só os mais precisos pegar todos os menores todos é aí é um problema grave entendeu entendeu agora é o Putin tem a gente não sabe o que que ele quanto aí tá todo mundo dormindo o planeta tava dormindo a gente não sabe se quanto ele não andou construindo até de armamento entendeu faz muito tempo que não tem guerra e todo mundo tá parado entendeu mas eles são pessoas que com certeza sempre continuaram mantendo seu armamento bélico e vai saber e agora a gente pode estar vendo um ataque grande grande que vem acontecer né eu não sei o quanto tempo vai demorar assim talvez para eles terem o controle se os outros países não intervirem ou não ajudarem a Ucrânia vai ser um problema grande vai ser uma com um derramamento de sangue absurdo entendeu vai ser uma guerra sangrenta e fora isso que a Rússia tem armas nucleares né então a a a Rússia prometeu que não invadir a Ucrânia se devolvesse as armas nucleares lá olha só olha tudo que tem aí eu fiz lá devolver e tudo mais devolveu e muito foi falado na época só eu acho que não quero ver eu devolver o que é que falou isso aí para pequena eu acho que isso aí não tinha que fazer acho que foi comentarista da Globo até aquele um que era de óculos eu não me lembro o nome dele agora eu acho que foi ele que eu vi comentar as coisas assim vocês estão entendendo entendeu aí eu acho que era esse aí eu não lembro dele mas acho que foi ele que falou na época que isso era um grande erro e eu acho que é um grande erro falar dele agora estão sendo invadidos pelos russos e até onde nós vamos ver o que até onde pode ser que leve isso né os russos não são confiáveis ao ponto de não invadir o resto do planeta a gente não sabe até que ponto né pode ser ruim para todos os continentes e vamos esperar agora para ver né só que eu espero que as outras os outros países se agilizem uma vez não adianta que os outros países em Alemanha lá os outros países dizer que que vão ajudar e manda 500 mil capacete eu não sei para porra nenhuma você tem que mandar momento bélico tem que mandar exército e mandar fazer fronteira e barreira mas não olha lá no irá que a gente sabe que os Estados Unidos interesse é petróleo né e agora o interesse agora o que o interesse é outro né tem outro interesse ali eu acho que eu é só o que tem no sol e isso interessa tudo quanto é lugar vários para mim eu vários vários para os continentes aí para interessar com essa pele só que a rua você quer tomar o que um dia realmente já foi deles né mas a gente não sabe o que pode acontecer mas vai ter um conflito vai ser um pepino sair e pode-se prolongar durante anos né a última guerra que a gente teve durou olha uns 5 6 7 anos que isso dure cara olha uns 5 anos durar 5 anos e morre milhões de pessoas e ainda depois o pessoal lá que é um dos ministros lá que comentou ontem que eu tava vendo na TV comentou que lá na Rússia já tem até campo de concentração né não sei também quando eu nunca desmontaram entendeu ninguém sabe que que é um país que não pode entrar não pode ver muita coisa então tu não sabe tudo que tá escondido lá e quantas pessoas são presas lá eles são como preso político que lá tu desaparece então é complicado então aqui fica a minha opinião de hoje nesse canal deixa de acompanhar se inscreve aí no canal a todos muito obrigado e vamos dando continuidade que que eu vou aparecendo eu não sei o que vai acontecer se você depois eu sei as coisas não tão boa espero também que né o público nos Estados Unidos não aperte um botão errado uma coordenada errado uma bomba no lugar errado né se acontece muito em guerra e mata um monte de inocente a todos um grande abraço mas que eu tô falando esse vídeo que eu tenho muito tempo para a trabalhar com vocês